Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca, vai tomar Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca, vai tomar Não tem jeito, quando o Deca pega pra tocar o beat, ele já mostra, tá bom que voçando aqui na cavela, caralho Esse é o Deca Beat, ele não é moda, ele é foda, ele é foda Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Toma que, toma que, toma, 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 ta Toma que, toma, 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 ta Toma na xereca, na xereca, vai tomar Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Puta macuda batendo, 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 puta batendo, 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 batendo Toma que toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Não tem jeito, quando o D.K. pega pra tocar o beat, eles já mostram, como que voçando aqui na casela, caralho Esse é o D.K. beat, ele não é moda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda A CIDADE NO BRASIL